Mudando de assunto, no mês de outubro é também comemorado o Dia Nacional de Combate à Sífilis, para reforçar a importância da prevenção. Em Santa Catarina, a cidade de Joinville chama atenção para a doença. Por lá, são registrados 400 casos para cada 100 mil habitantes, número 8 vezes maior que a média nacional, que é de 50 casos para cada 100 mil habitantes. Veja o alerta. O terceiro sábado de outubro marca o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. A mobilização da Secretaria de Saúde de Joinville visa buscar o diagnóstico precoce para o tratamento da doença. Com uma incidência elevada, com mais de 1.260 casos só neste ano, a cidade de Joinville reforça os cuidados e chama a atenção da população, principalmente na faixa etária entre 20 a 39 anos. A sífilis pode se manifestar com diversos sintomas, mas o mais característico deles são algumas lesões de pele e também lesões específicas nos órgãos genitais, que geralmente são indolores. Mas em havendo qualquer sintoma, é muito importante que o paciente procure uma unidade de saúde e que possa fazer seu teste para confirmar ou não esse diagnóstico de sífilis. Todos os medicamentos e testes que são indicados para sífilis, eles são gratuitos e estão disponíveis nas unidades de saúde vinculadas ao SUS. A nossa incidência em Joinville é extremamente alta em termos de Brasil. Nós temos uma incidência de 400 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional gira em torno de 50. Ou seja, a incidência de sífilis em Joinville é oito vezes a média nacional. A partir do momento que o paciente está em tratamento com antibióticos, ele deixa de transmitir a doença.